O nosso projeto é histórias e impactos sociais causados pela construção dos cios Paraibuna e Paraitinga, em Paraibuna. A gente tenta valorizar mesmo a história e a identidade das pessoas que sofreram com esses impactos, tanto sociais, ambientais e econômicos também no município. Estamos tentando criar um espaço para a valorização dessa identidade mesmo. E fizemos entrevistas com essas pessoas que moravam nesses bairros inundados, para citar mesmo as paisagens, os lugares, as relações sociais, que hoje acabou tudo, né? E complicações nas negociações também, que foi bastante precária para eles. Teve que sair corrido e causou bastante problema mesmo nas populações desses municípios atingidos, que foi Paraibuna, Natividade e Redenção da Serra. E criamos documentário para mostrar para esses municípios também.